Bem, de volta então aqui no seu canal 10, esse programa é reprisado todos os dias às 18 horas e às 24 horas. Vick Renécio, o doutor Vick Renécio está conosco aqui, como eu disse, na manchete, no estudo do canal 10, e vai falar de Débora Falabella, que está na cidade, está chegando na cidade, ele vai dizer para a apresentação da peça O Contrato. Vick, mais uma vez, muito obrigado, você está conosco aqui no canal 10, boa tarde. Boa tarde, Ivono, amigos do canal 10, gostei dessa do suco de inhame, viu? Eu estou de olho. Interessante essa notícia, fiquei de veras curioso. Bom, a minha presença aqui, Ivono, se deve ao fato de que amanhã no Teatro Municipal, às 20 horas, será encenada a peça O Contrato. Mike Bartlett, é um autor inglês, com a Débora Falabella e a atriz Yara de Novaes. Essa peça faz parte do Circuito Cultural Paulista, um convênio que a gente mantém com a Secretaria Estadual da Cultura. E é gratuita, o ingresso é gratuito, porém, as pessoas têm que chegar uma hora antes. A partir das 19 horas, portanto, a bilheteria estará aberta e as pessoas, as primeiras que chegarem, pegarão o ingresso e aguardarão o espetáculo. Mas nós só temos 300 ingressos, né? 300 convites, na verdade. E, portanto, quem tiver interesse, que chegue um pouquinho mais cedo, né? Para conseguir esse ingresso. Até porque, né, que depois que chega, depois do horário, inclusive, aí fica mais difícil a acomodação. E aí começa a dar aquele tumulto lá na porta do teatro. É, e o ingresso, evidentemente, é número limitado, né? E só entra quem tem mesmo? Só entra quem tem. A Débora está fazendo uma turnê ou ela só faz o Fernando Alves? Ela, no domingo, ela fará Votuporanga. Este final de semana, o espetáculo veio para a região noroeste paulista. Só a Fernandópolis e Votuporanga. Primeiro Fernandópolis. Primeiro Fernandópolis. Amanhã, sábado, e, posteriormente, domingo à noite, em Votuporanga. Uma pena que o seu livro escamado, né? Daqui a pouco a gente dá notícia, ele não vai poder assistir, né? Porque voltou para a cadeia. É verdade. Só para quebrar um pouco aí esse negócio de que lá é X, aqui é lá embaixo, né? O Vick, vamos falar da peça ainda mais um pouco. O que é que você espera? Lógico, uma grande apresentação. O público está muito interessado? Como é que está? É impressionante o feedback que nós estamos recebendo. Eu estou até preocupado, porque eu acho que vai ficar gente de fora. As pessoas ligam, as pessoas vão à secretaria procurar ingressos. Aliás, eu gostaria de alertar, de que eu esqueça, que a classificação etária é 14 anos, viu, Vô? Portanto, não pode levar a criança. É um espetáculo adulto, um espetáculo tema sério, tema adulto. Trata das relações de poder no trabalho, onde é muito comum você ver casos em que o superior humilha, pisa, assedia o subalterno, né? Uma coisa que faz parte, infelizmente, da vida da gente e é um espetáculo que tem um lado, assim, parateatral, porque na primeira etapa da peça, você acompanha toda a estrutura de construção do espetáculo, os laboratórios teatrais, as leituras e o público participa, há uma interação com o público. O público participa, é levado a participar desse trabalho. E a segunda etapa da peça é, propriamente dita, a discussão dessa temática. E eu queria alertar as pessoas que se tratam de um espetáculo de teatro, onde quem está lá será a Débora Falabella, atriz, a Yara de Novaes, atriz. Não é a Nina da novela, porque já tem gente querendo ir lá tirar foto, levar criança para tirar foto com a Nina, e quer ver a Nina, não é bem assim, o teatro é bem assim. Os atores fazem, assim como o jogador de futebol faz o aquecimento antes do início da partida, o ator também faz um aquecimento de voz, de respiração, de concentração. Então, isso tem que ser respeitado. Talvez, depois do espetáculo, e aí depende do elenco, se eles quiserem conversar com a plateia, tudo bem, é diferente, não há problema. Mas, trata-se de um espetáculo sério, trazido pela Secretaria Municipal de Cultura, da administração Anabim, dentro do chamado Circuito Cultural Paulista, e, desde já, eu tenho a certeza de que vai ser um absoluto sucesso. Aproveitar a presença do Vic Farrin, ainda que tenha que falar rapidamente, mas falar um pouco do Circuito Cultural Paulista, porque nós estamos divulgando aqui, você mandou a lista, nós estamos divulgando no Canal 10, é a grande oportunidade daquele ator, atriz, aquele artista que quer mostrar o seu trabalho para poder subir na sua carreira, não é Vic? Olha, eu diria que, além disso, é a oportunidade de mostrar talento, que é o caso da Débora, falam que a Débora é muito bonita, você mesmo disse isso outro dia, realmente ela é muito bonita, mas ela é ainda mais talentosa. A Débora tem diversos prêmios de melhor atriz, nos festivais de cinema, no Festival de Brasília, no Festival de Gramado, no Festival Cinema Brasil, ela tem um talento imensurável, essa menina. E ela vem de uma família de artistas também, não é? Ela é mineira de Belzonte, não é? Assim como, é engraçado, a Yara Novaes também é mineira, as duas nasceram em Belo Horizonte. E é muito interessante para o ator, o teatro, porque é a forma de expressão artística mais crua e mais completa na seara da interpretação. Existe um provérbio que diz que o cinema é a arte do diretor, o teatro é a arte do ator, e a televisão, aí fala-se de novelas, é a arte do patrocinador. Não, não é essa a menor dúvida. Porque o trabalho que se faz, por várias razões, as gravações são meio corridas, na televisão, enquanto que o teatro tem meses de ensaio, montagem, você vê um ator, um grande ator trabalhando no teatro, é diferente da televisão, é completamente diferente. É muito difícil, é muito diferente, melhor dizendo. Vicky, mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer a oportunidade, eu sei que essas portas aqui estão sempre abertas, o Leozinho está sempre, lembra, dá uma mão para a gente, não é? O Leozinho está sempre de plantar. A única coisa é que é corintiano. É, pena que é corintiano, né? Mas vai virar. Nada é perfeito nesse mundo, né? Até amanhã, então, Vicky. Até amanhã, obrigado. Apareça, estão todos convidados. Muito obrigado ao secretário de Cultura do município, que está fazendo um trabalho bonito, hein? Está no começo, já está mostrando para que veio. Vicky Redesto esteve conosco aqui, falando da peça que será apresentada amanhã, no Teatro Municipal, a partir de 8 horas da noite. Lembrando que crianças com menos de 14 anos, não podem entrar. É importante, deixe com a mãe, com a avó, com a tia, e vai assistir a peça. Um minuto e meio e estaremos de volta aqui no seu canal 10.